Fala aí gurizada, tudo bom? Pois é, tamo aí parado na filona aí, chuva Tamo aí pesado, tamo que vamos, voltando aí do nosso querido Rio Grande do Sul aí Tamo aí no sentido Curitiba Quero mostrar pra vocês hoje galera, a questão de arrancar com o caminhão pesado Então, muita gente tem uma dificuldade aí, os iniciantes aí, de sair com o caminhão Porque, né, não forçar a caixa e, às vezes, deixar o caminhão ir pra trás Não sabe se sair no manual, se sair no automático Então assim galera, aqui ó, tô no automático, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem certinho ali o Azinho ali O primeiro A da esquerda pra direita aí, quer dizer que o caminhão tá no automático Tá? Então o caminhão agora aí tá numa sexta marcha Podendo descer no botão aí, é... pra outras marchas, né? Agora ele estabilizou numa segunda aí Tá? Então assim galera, qual a dica que eu dou? Primeiro, o FH, ele tem esse cara aqui, ó Tá? Que se eu segurar ele, ele vai travar a carreta, tá? E não vai deixar o caminhão descer Então o caminhão não vai ter perigo de descer, né, numa subida Esse é o primeiro passo, galera Muito bom essa ferramenta aqui, é o tal do bigode, né? Que alguns aí não conhecem, mas a galera mais antiga aí sabe como é que era Antigamente a gente segurava aí no maneco da carreta, né? Como nesses caminhões já não tem mais Então, é nesse cara aqui, ó Ele tá pra baixo aqui porque eu tô usando o freio motor aqui no estágio 3 Tá? Mas ó, se eu voltar aqui ele já fica na altura, né? Então, vou deixar aqui no automático Então assim galera Na hora que vocês forem arrancar Primeira coisa que vocês tem que tomar cuidado Primeiro, é pra que o caminhão não desça Porque o caminhão automático Às vezes você, na hora de arrancar ele tá muito pesado, ele desce, viu? Então tem que ficar ligeiro com isso, beleza? A segunda situação é ver, tá? É a real força que o caminhão vai ter que fazer aí pra conseguir subir Então se tá muito mesmo forte, tá? Eu recomendo jogar o câmbio na opção manual Que é essa opção aqui, ó Tá? E trocando a marcha na borboletinha que tem aqui em cima No mais e no menos, tá? Mas, né? Se o caminhão Tá numa descida, mas não tão forte assim Dá pra aguentar Dá pra sair no ar normal Que ele vai fazer as trocas E também tem a questão Que se você tiver num top aí Até no automático mesmo É apertar a opção Potência, tá? Que é esse botão aqui Então apertou a potência aqui Ele já vai Forçar um pouco mais as marchas aí No giro, né? E isso vai fazer com que o caminhão É... Force um pouco mais o câmbio E... E tenha mais potência pra sair, né? Aqui, galera Aqui no... No painel É sempre bom dar uma olhada Em que marcha que ele tá Porque às vezes ele entende que Ele não tá numa... Numa subida muito grande E aí tenta arrancar em terceiro Em quarta Então o ideal é sempre vocês ficarem de olho Pra saber em que... Em que marcha que ele tá ali Aqui, por exemplo, ele tá numa segunda Eu não tô numa... Numa descida tão grande Mas se, por exemplo, eu tivesse Eu poderia jogar aqui o manual Né? Baixar pra uma primeira E arrancar em primeira Tá? Eu tô com o caminhão aí com as Pelo menos aí Umas 33, 34 toneladas Então o bichinho tá Tá no limite aí Do que pode carregar Ó, só que aí Só tem que tomar esse cuidado Porque a marcha manual É rapidinha ali O botãozinho do... Do giro bate no vermelho, tá? Então tem que fazer as trocas Sempre dentro do 15 ali Um pouquinho só depois Do 15 Não ultrapassando muito disso Beleza? Ó, aí você vai trocando Vai reduzindo Vou reduzir pra uma quarta agora Ó, vou reduzir pra uma terceira Não tem segredo, galera É... É sentindo o motor do caminhão Ó, passei pra uma primeira Forçou mais Forçou mais Tá vendo? Ó Botando o botão Trocando a marcha Agora no automático é moleza, né? No automático Deixou ali O bicho vai Colocar na marcha Que ele entender Que é certa ali E ele mesmo vai Vai trocando, né? É... Esse caminhão tem uma Uma situação Que ele dá uma que Vamos dizer assim Uma travada ali Na aceleração Por mais que você soque o pé nele Tá? Ele não vai arrancar mais Pra outros caminhões aí Eu recomendo sempre Não acelerar demais também, né? Não socar o pé aí Porque é peso, galera É peso Pra poder sair E... Vai aumentar um pouquinho mais O desgaste aí das peças, né? Do caminhão aí Com uma arrancada assim Forte Beleza? Fica a dica pra vocês então aí Então, só lembrando aqui, ó Botãozinho aqui pra fazer uma rampa Puxou ele Tá? É a mesma alavanca aqui Do freio motor Então, ó Posso soltar do freio Que o caminhão não vai, ó Soltei ele E o caminhão arranca Então, é muito bom Essa ferramenta aqui mesmo Vai ajudar bastante vocês aí Na hora de De sair com Com um caminhão desse aqui Ainda mais no peso que tá Né? E... A questão da marcha manual E automática ali Aí vai depender muito da situação Que vocês estão, mas Sempre vai Vai ser aquela situação De vocês Estudarem mesmo aí O local que vocês estão, né? Pra... E sentindo o caminhão Aí vocês vão vendo O que fica melhor O que não fica Né? A experiência aí vai Vai trazendo pra vocês aí Essas condições que Que a gente acaba pegando Aí no dia a dia E... Claro, com isso vai aumentando A nossa experiência aí, né? Beleza, galera? Fica a dica pra vocês aí Tudo de bom? Desculpa aí a simplicidade do vídeo aí Mas... Como eu sempre falo é... A intenção é sempre boa Grande abraço pra todos